Jerônimo Cardoso, a manifestação aconteceu na manhã desta quinta-feira em frente ao Hospital Regional de Araguaína Mais de 100 profissionais da enfermagem participaram da manifestação que primeiramente aconteceu no último dia 12 em Palmas em frente ao Palácio Araguaia onde os representantes foram recebidos pelo governador Sandoval Cardoso Nesse manifesto lá, nesse grito, que a gente considera como se fosse o grito da enfermagem surgiu, mesmo sem ter pauta com o governo, sem ter nada agendado, ele nos recebeu recebeu e exigiu que a gente formasse uma comissão para poder levar as reivindicações onde foi formada a comissão e foi entregue ao seu governador um leque de propostas para que a gente negocie e essas propostas, elas nada mais é do que o que a gente acha que é justo e de direito que a categoria receba Essa é uma manifestação, ainda não é de fato uma paralisação? Não, 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 é uma paralisação Todo pessoal que está aqui no manifesto, aproximadamente umas 100, 100 e poucas pessoas são pessoas que saíram do plantão, são pessoas que estão de folga em casa que vieram para o protesto O trabalho lá dentro continua do mesmo jeito Nossos colegas lá estão de luto lá dentro do hospital Os representantes do sindicato, dos profissionais da enfermagem terão nesta quinta-feira um novo encontro com o governador Sandoval Cardoso e eles acreditam num possível acordo com o governo O governo já deu o primeiro passo e foi um passo positivo a gente não tinha audiência com ele, ele recebeu a gente O governador esteve aqui no hospital regional, essa semana eu cobrei dele no corredor do hospital, falei Senhor governador, temos uma reunião no dia 22 e ele fez sinal de positivo e disse que esperava para poder negociar A gente não quer fazer greve, a gente só está reivindicando os direitos Agora se os direitos não surgirem, não forem cumpridos não tem outra alternativa porque todo trabalhador precisa receber pelo trabalho que executa e receber com dignidade